Bem-vindos ao nosso canal Olímpio do Cicloturismo. Esse é o último capítulo do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço e da Volta no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Pessoal, queria agradecer muito quem acompanhou a gente por toda a série. Hoje é o último capítulo e eu queria reforçar que ainda tem aquele desconto naquele combo lá. Se você vai fazer aqui no Espinhaço e quer fazer acampando, quer entender mais sobre acampamento, essas coisas mais complexas de uma grande viagem de bicicleta, a gente fez um combo com um livro que fala tudo o que a gente sabe sobre cicloturismo, que é o Sete Passos Andinos. Se você levar os dois, você vai ter um desconto legal. Tem o link ali embaixo, é só clicar e acessar. E fica com a gente até o final, porque a gente vai contar para vocês como a gente chegou nesse lugar. Música Ah, legal! Muito obrigado! Então vamos com Deus! Música 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 No final do último dia do circuito, a gente já reconhecia as montanhas no horizonte. Esse é um sinal inequívoco de que estávamos completando a volta no parque. O sentimento de realização se confunde com a nostalgia do que vimos e vivemos nesse grande mapeamento. Música Seguimos em frente, mas as montanhas não ficaram para trás. Elas agora estão também dentro de nossas mentes, junto com as emoções e as vivências da viagem. O homem não é tudo aquilo que tem, ele é sim tudo aquilo que consegue viver. Assim termina o mapeamento do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço. Para a gente, a aventura e a viagem, na verdade, nunca acaba. Agora a gente vai contar para vocês como é que a gente fez para chegar nesse local aqui. Esse lugar aqui é um sítio no sul de Minas Gerais. E para a gente chegar até aqui, a gente contou com a ajuda do universo, né? Que ele vem trazendo as experiências, trazendo as oportunidades da nossa vida. E a gente vai abraçando, a gente gosta de compreender essas conexões como as nossas opções também que a gente vai fazendo ao longo do caminho. A gente mostrou um capítulo aqui que a gente perdeu o drone lá perto de Igatú, né? Pois é. Uma coisa chata dessas acabou propiciando a gente um encontro inesperado e maravilhoso. A gente foi de motorhome até Igatú e quando a gente estava quase chegando ao ponto onde a gente ia procurar o drone, a gente viu um casal de cicloturistas. Quando a gente foi chegando com o motorhome, a gente... Um casal de cicloturistas, vamos parar, não sei o quê. E do outro lado a gente viu a moça correndo e pulando na frente do motorhome. Bom, esse casal era a Isca e o Thiago. Eles têm o perfil no Instagram só o necessário, talvez muita gente já até siga. Nossa, foi um fai do encontro, né, cara? Nossa, foi super legal. Super gostoso de conversar, a Isca é super animada, o Thiago também. É, uma conexão imediata, assim. E aí eles estavam vindo para onde a gente estava indo, então já deram umas dicas para a gente, o que era legal, onde eles se perderam e tal, né? Onde que podia acertar, foi bem legal. E a gente já combinou de se encontrar lá no campo de Mocujê. É, porque aí nesse dia, então, a gente foi lá recuperar o drone e eles continuaram a viagem. É. Eram igatu e pedelaram até o Mocujê. Esse dia a gente era dedicado só para resgatar o drone. Tanto é que a gente foi de motorhome para ficar o dia inteiro, se fosse o caso, mais um dia, o que fosse, né? Para recuperar o drone, né? Aí a gente acabou encontrando com eles lá no campo. Quando eles terminaram a volta da Chapada também, a gente encontrou mais uma vez e acabou cultivando essa amizade, né? Aí trocou o endereço e tal. E quando a gente terminou o guia, lançou o guia em São Paulo, pronto. Quem que estava lá ajudando a gente? É, eles foram lá, nossa, melhores marqueteiros, assim, na venda de guias no final do evento, né? Ah, deram toda assessoria em São Paulo ali, né, Rafa? Ficou bem legal mesmo, né? Aí a gente ficou na casa deles, no apartamento deles. E marcou de ir no sítio deles, né? No sul de Minas. Isso, eles convidaram a gente para vir conhecer o sítio. E assim, toda vez que as pessoas falam, ah, vem ficar aqui e tal, a gente gosta de, pelo menos, conhecer o lugar, né? Ainda mais se são pessoas com quem a gente tem uma conexão boa que nem foi com eles, né? É, foi pouco tempo, mas foi intenso, assim, né? É, daí em dezembro, antes de ir para o sul, a gente passou por aqui para conhecer o sítio, ver como que era a questão do correio e tal, para a gente eventualmente vir passar mais tempo. A gente até gravou uma de cabeça de capítulo lá, né? Quando a gente gravava dentro do motorhome ainda. E aí, tá, fomos embora e fomos para o sul, só que aí chegou a pandemia. E a gente passou bastante tempo lá no sul e a pandemia não terminou, né? A gente ainda ficou impossibilitado de viajar, de se locomover. Então, acabamos voltando para cá, depois de um tempo. Vamos passar uma temporada aqui, né? Os dois são agrônomos. E essa mata que você está vendo, na verdade, é eles mesmos que plantaram. Eles convidaram a gente. Eles estão aqui também. É, porque é o seguinte... Ela está de home office, ela está bordando e vende pela internet, né? Uns baita bordados, aqueles... Que lindo, Lela. O login dele está legal demais. Lindo. Puxa, que legal. Eu sempre sei que vou dar esse logo, faz um pergunte. Que legal. Eu sempre falei, o logo do Olímpico é muito bom. Meu, emocionante, 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 emocionante. É emocionante. Vai, pega a mão. Vou deixar o link na descrição, para quem gosta de arte. São trabalhos muito bonitos que a ESCA faz. Eles são mineiros. Tem esse sítio aqui no sul de Minas, mas eles estavam morando em São Paulo por causa do trabalho. E aí, com a pandemia, então, eles resolveram se mudar para cá, né? Então, continuam trabalhando, mas estão morando aqui no sítio. Eu acho que essa história, assim, ela é bem marcante, né? Porque, para ver como é que a gente não está sozinho, né? E a gente depende de muita gente. A gente, é fácil falar que eu sou nômade, né? Que eu não tenho casa e tal. E, assim, no fundo, a gente está aqui graças ao carinho deles, graças ao apoio deles. A gente sempre vive disso. A gente sempre viveu dessa forma. E isso eu acho bonito, porque a gente exercita a humildade. A gente nunca tem o que é nosso, de verdade, né? Mas, no fundo do universo, se você ver, nada é seu, né? Você sempre depende das pessoas. A gente gosta desse estilo de vida, inclusive porque você tem sempre essa consciência. A gente, nesse momento, queria, inclusive, agradecer as pessoas que apoiam a gente, né? A Esco e o Tiago, né? Nesse momento. Mas, é bom lembrar que a Specialized está sempre, já faz três anos que a gente está com eles. Eles estão apoiando sempre o nosso canal aqui. E a gente pode fazer esses vídeos. Exatamente. Se você tem esse conteúdo, é principalmente por causa deles, né? Agora, a gente vive mesmo de quem compra os nossos guias e os nossos livros. Essas pessoas, a gente tem que dar um agradecimento especial, né? Porque a gente não tem esse negócio de apoia-se, de não sei das quantas. Esses negócios são um monte de firma estranha. Eu prefiro que você, se quiser apoiar a gente, adquira o nosso livro. Nem que você não leia, dá de presente para alguém, que aí você divulga o nosso projeto, né? Que o âmago dele é divulgar o cicaturno do Brasil. Outra forma de apoiar o nosso projeto também é comprando as fotografias que estão disponíveis em impressão fine art ali no nosso site. Tem de várias viagens, inclusive várias da Serra do Espinhaço. E assim, obviamente, todo mundo que escreve para a gente, que comenta e coloca a gente para cima, nossa, faz a gente produzir com muito mais carinho, muito mais amor. E muito mais criatividade. Se você está gostando, se você está achando que a gente está melhorando, não é sem a ajuda dessas pessoas. É, de vocês, no caso, que inclusive estão assistindo esse vídeo. A gente tem uma vida bastante dinâmica. E ela acaba moldando a gente, né? Por exemplo, a gente veio fazendo o mapeamento dos Pinhaços. Sempre procurando um local para ficar. E acaba que a amizade é que lidera as coisas, né? Porque quando a gente chegou em Mucuxê, a gente chegou bem no Natal, que é meu aniversário, um dia antes do Natal, né? E aí, o que acontece? Primeiro, o Rubens é um cara que comprou um motorhome igual ao meu, era um motorhome mais ou menos lá, e ele foi adaptando. Ele entrou em contato comigo há muito tempo atrás pela internet, fez algumas perguntas, eu respondi ele, deu umas dicas, né? O que eu já tinha feito o nosso, né? As pessoas do caminho, lá em Rio de Contas, falaram, ah, então, tem um cara lá que tem um motorhome igual ao seu. Geralmente, eles falam isso, mas não tem nada a ver com o meu, né? Mas aí, a gente acabou pesquisando e viu que era igual ao nosso. E aí, a gente lembrou que era essa mesma pessoa. Só que ele lembrava muito bem da gente. Bastou a gente escrever, perguntar para ele. Aí, a gente conheceu mais a Manu. A Manu comprou um guia nosso, né? Na verdade, na minha memória, era a Manu comprando o guia, e o Rubens fazendo um motorhome. Aí, chegou lá, que eu fui materializar ele, né? Mas, gente muito carinhosa, muito bacana, que abraçou a gente. Então, foi a cidade que abraçou a gente, mas foi, mais que nada, o Rubens e a Senha Manu. A gente, ó, só para você ter uma ideia, a gente nunca ficou num camping. Eu moro em motorhome, nossa, desde 98, desde o século passado. Mas, a gente decidiu ficar num camping, mais por causa do carinho deles. E não só com a gente, eles, nossa, eles são muito bem quises por todo mundo que vai acampar lá. Acabou que muita gente vai para o caso deles. Eles são o maior produto. Do camping. O principal produto. Camping Mucujê. É os dois, né? A gente começou a se influenciar pelaquela cidade. E a praticidade de sair e caminhar. A gente já falou isso algumas vezes, tá? Mas, a gente tomou esse tempo livre entre a edição do guia, entre a edição dessas imagens, né? Para fazer caminhadas, mas de uma forma sistemática. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu ando muito mal. A Rafa caminha muito melhor que eu. Eu sinto dor no joelho e tudo mais. Mas, a gente começou a treinar todos os dias. E, assim, escalonado, cada vez mais forte. Até que, meu, a gente estava andando direto, né, Rafa? Todo final de semana, a gente ia acampar numa cachoeira. Aqui, ali. Como tem várias trilhas, vários lugares. Você sempre estava tranquilo. E cada dia era um lugar, né? Tudo diferente. Fantástica a região. A gente queria fazer uma travessia mesmo. A gente fez duas travessias da parte norte do Parque da Chapada Diamantina. Uma saindo de Guiné, passando pelo Vale do Pati, até Andaraí. E a outra saindo de Mucuge, até o Vale do Capão. Essa segunda aí foi a... Nossa Senhora! Para mim, eu fiquei super contente. Porque foram três dias e a gente levou todo o equipamento. Só água que a gente conseguia no caminho, né? E, assim, foram 60 quilômetros. Fomos três dias de 20 quilômetros, de bastante caminho. Tudo assim... No primeiro dia, praticamente, sem ver gente. Não, sem ver gente. Aí, no segundo dia, já começa a ter bastante turista. E, no terceiro dia, viu muito pouca gente. Só quando chegou lá no Capão, né? E eu cheguei totalmente quebrado. Mas, cheguei. O que não era para acontecer, né? Não é, né? É, a gente tinha vários planejamentos, caso não desse. Porque, ali, quando você... Antes de chegar no Capão, acho que uns 10 quilômetros antes, já começa a ter gente. Então, a gente falava, não, se a gente estiver muito mal, a gente dá um jeito de chamar o carro, né? Eu, né? Você estava segura. Você estava tranquila. Eu fui chegando meio que nem robozinho, assim, já, né? Mas, o que acontece? A gente fez. Então, isso acabou determinando muito o que a gente ia fazer na próxima parada. E, aí, pode parecer confuso, né? Mas, depois que a gente editou esse guia, a gente fez a primeira temporada, editou a primeira temporada, começou a passar. E, depois, já foi direto atualizar a Estrada Real, o Caminho Velho e o Caminho dos Diamantes, que já, assim, já passou aqui. Mas, enquanto a gente estava fazendo os vídeos do Caminho Velho, a gente escolheu um outro lugar para fazer esse mesmo sistema. Foi com esse ânimo que a gente contactou o pessoal da Serra Sul, de Urubici, e acabou ficando na casa do Dr. Rodrigo. E, aí, que aconteceu o que a gente vai começar a passar a semana que vem. A gente gostou de fazer esse sistema de caminhadas e preparou uma nova série para vocês. Ela é curta, você não precisa ficar preocupado. A gente não vai falar tanto de bicicleta, mas eu acho que a bicicleta está no meio. Espero que vocês entendam o que a gente quer passar nessa pequena websérie. Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olímpico Cicloturismo. A gente vai mostrar para vocês como a gente chegou nesse lugar. Quem gosta de movimento, da vida nômade, de aventura, eu acho que vai gostar bastante dessa série, né, Olímpico? Eu acho que sim. Bom, vamos ver, você que vai dizer. E, se você ficou até aqui, por favor, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal, se você quiser, e divulgar, se você puder, para passar esse tipo de ideia. Muito obrigado e até semana que vem. Bom, e se tiver alguma dúvida, algum comentário, sempre estamos aqui para responder. Escreve aqui para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí